Bom pessoal, sou Otiniel Cabral e estamos aqui para mais um Review. O livro de hoje, o qual nós estaremos apresentando, é um livro já bastante consolidado, bastante pesquisado por aquelas pessoas que procuram compreender melhor como pensam os reformadores ou como pensavam os reformadores. E se você não sabe muito bem quais eram as principais ideias de Lutero, Calvino, Zunglo ou até mesmo Menosimus, eis o livro que vai lhe ajudar. Qual será esse livro? O livro é Teologia dos Reformadores de Timothy George. Esta edição que eu estou aqui em mãos, a qual eu li, ela já está desatualizada, mas em nada perde em relação ao seu conteúdo. A primeira vez que foi lançado em língua portuguesa, a primeira edição, foi em 1994 e de 94 até os dias atuais vem sendo reimpresso constantemente. No final do vídeo eu estarei apresentando a nova versão de Teologia dos Reformadores. É um livro imprescindível para quem deseja conhecer melhor os pensamentos dos reformadores. Aqui nós vamos encontrar meio que um panorama geral, mas sem deixar de aprofundar determinadas questões dos reformadores. E vai ser dividido em sete capítulos com mais de 320 páginas. Então tem bastante conteúdo para que você possa aprender melhor o que os reformadores pensavam. O primeiro capítulo é uma introdução acerca do livro. O segundo capítulo, e aqui eu acho interessante, o autor vai meio que apresentar um panorama geral antes dos reformadores. Ou seja, alguns pensamentos, alguns movimentos que influenciaram a decadência da igreja no período medieval. A gente vai observar que era uma época marcada pela busca da verdade, uma ansiedade constante pela verdade. E vai surgir alguns movimentos como o curialismo, o conciliarismo. A gente tem dois pré-reformadores, John Hughes e John Wickford, que vão dar suas contribuições em relação ao período antes da reforma. A gente vai ter os franciscanos espirituais, que também surgem durante esse período. Vamos ter os valdenses. E também vamos encontrar uma teologia em constante mudança. Quais são esses pontos que estão em mudança? A gente vai observar o escolasticismo, o misticismo e o humanismo. Ele vai aguentar em cada um desses pontos o que vai facilitar e o que vai ajudar a entender melhor como se deu a reforma protestante e o que veio antes da reforma protestante. Terceiro capítulo, ele vai apresentar Martinho Lutero. E aí nós vamos ver Lutero como teólogo, o que diz respeito ao que ele adotava, o que ele fazia. A gente vai ver que algo marcava bastante Lutero, que era Coram Deu. Ou seja, a vida diante da presença de Deus. Cristos pro mim, o Cristos por Lutero. Cristo morreu por Lutero. Os seus sofrimentos, as suas angústias, que em alemão é affens, que eu não sei muito bem pronunciar. O desenvolvimento do conceito de Lutero, da justificação somente pela fé. Como é que se deu esse desenvolvimento? Será que ele estava simplesmente lendo Romanos 1 e 17 e de repente descobriu tudo? Não. A gente tinha vários fatores que levaram a esse desenvolvimento. A concepção de predestinação, a concepção da primazia das escrituras em relação às tradições. A ideia que ele desenvolveu acerca do sacerdócio, de todos os santos ou de todos os crentes. A ideia do Estado e da Igreja, como é que se dá essa relação. E depois de Lutero, a gente vai ter, no quarto capítulo, a apresentação de Zwinglio, o reformador suíço. E a gente vai ver algumas ideias principais de Zwinglio, a sua rejeição à tradição católica, a sua rejeição à tradição católica romana, aos costumes, aos rituais. Sua concepção de batismo, sua concepção de santa ceia, que vai se diferenciar de Lutero. E aqui Timoteo Jorge vai apresentar como que se dá essa diferença. Também se diferenciando do João Calvino, que é o próximo reformador que o Timoteo Jorge apresenta. Mas ele traz uma ideia geral de Zwinglio. E se você não conhece muito Zwinglio, é um livro que vai lhe ajudar a entender melhor como Zwinglio pensava. No capítulo 5 nós temos Lutero, perdoe-me, João Calvino. E aqui nós vamos ver algumas principais ideias de Calvino, como a concepção da glória de Deus, da soberania de Deus, da predestinação, da armatologia, da cristologia, da vida no Espírito, manifesto através da fé, oração. A gente tem as principais obras de Calvino, como as institutas, os comentários bíblicos, os sermões. Tudo isso ele vai citar aqui como maneira de nós conhecer melhor o pensamento de Calvino. E no sexto capítulo e último reformador apresentado é Menocimos. Esse aqui está mais desvinculado à reforma na Holanda. Também ligado aos reformadores radicais, pois Menocimos veio dos anabatistas. E aqui a gente vai ver como é que Menocimos concebia, por exemplo, o novo nascimento, a encarnação de Cristo, a concepção da infalibilidade da Bíblia, o que significa ser uma igreja verdadeira, quais são os elementos que marcam uma igreja verdadeira, como também nós vamos ver algumas situações constrangedoras que os anabatistas passaram de perseguição e outras questões mais. Mas, em último lugar, o último capítulo apresentado, ele vai mostrar que essas ideias que foram desenvolvidas durante o período da reforma protestante, elas ainda estão válidas para os dias atuais. Ele vai trazer algumas categorias às quais essas verdades ainda se fazem presentes e são de suma importância. Por exemplo, a soberania e a cristologia, as escrituras e a eclesiologia, culto e a espiritualidade, ética e escatologia. Então, todas essas categorias que eu citei, vai ter elementos de pensamentos advindo do período da reforma. E isso mostra que, mesmo que esses pensamentos tenham se desenvolvido há mais de 400 anos atrás, há mais de 500 anos atrás, eles ainda são válidos, mesmo que nós estejamos ainda na contemporaneidade. Então, se você quer conhecer melhor como que pensavam os reformadores, este é o livro que eu vos indico. Mas, para ficar ainda mais completo, nós temos uma nova versão lançada pelas edições Vida Novas, que é Teologia dos Reformadores, a edição Revisada e Ampliada. Aqui nós temos mais de 300 páginas e a inclusão de um outro reformador chamado Willard Tindale. Então, você já pode adquirir essa nova versão e ainda se aprofundar mais acerca do pensamento da reforma protestante ou dos reformadores. Então, que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.